Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista para o último vídeo do dia, vamos falar aqui da Ultrapar, holding de participações, está com Ipiranga, Ultragás e Ultracargo, a Oxiteno vendida no terceiro trimestre de 2021, aqui no canal, na descrição aqui do vídeo, o vídeo comentando, extrafarma vendida, segundo trimestre de 2021, aqui também comentado. Por que eu estou citando essas duas? Porque a gente ainda tem dinheiro a receber dali, então quem estiver curioso para saber onde é que vem o 1.1 bi de reais que está faltando, é de lá que vem. Está inúmeros vídeos, para quem quiser maior entendimento na descrição, como dito, está o vídeo do quarto trimestre de 2021 comentando as mudanças na tese de investimento. A gente tinha uma ideia de tese de investimento aqui, muda naquele momento. O nome do jogo continua sendo a melhoria do Ipiranga, que teve evolução forte nesse trimestre, com forte depuração dos postos pouco produtivos, a gente vai entrar nisso na abertura da operação que a gente faz no final do vídeo, restante da operação continua rodando no modo outstanding, no modo ridiculamente muito positivo, com melhoria de margem continuamente. A gente teve a compra da Opla, de 50% da Opla, no segundo trimestre de 2023, pré-divulgação do resultado mais, que não entra, que não aparece, R$ 237,5 milhões foi o valor pago, a operação de terminais de etanol, que vai ser controlada em conjunto pela Ultracargo, aqui nossa, e pela BP, da British Petroleum, Biofuels Brasil, que é a operação da BP aqui no Brasil para lidar com combustível sustentável, como o etanol, por exemplo. Isso dito, passamos ao do Diligent, que deixa claro dessa vez o porquê que eu gosto, que eu não gosto de sair fazendo afirmação com base e avaliação dos números sem aprofundamento, a gente vai ver quando chegar no lucro líquido, receita líquida com uma queda de 10% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, 15% quarter-on-quarter versus o período anterior. O EBITDA excluindo não recorrentes e excluindo operações descontinuadas, no caso aqui, Oxiteno e Extrafarma, 17% de crescimento year-on-year, 36% de crescimento quarter-on-quarter, claramente uma melhoria. E no lucro líquido a gente tem o ponto que eu coloquei da análise superficial. A queda de 41% year-on-year e 67% quarter-on-quarter parece muito negativo, mas ao avaliar a gente vê o quão positivo foi esse trimestre. No comparativo year-on-year versus o quarto trimestre, versus o primeiro trimestre de 2022, a gente teve uma contribuição de R$352 milhões, pontuada, das operações descontinuadas que ainda estavam presentes naquele momento. Aquilo ali não está separado no lucro líquido, de modo que reduziria consideravelmente o lucro líquido do primeiro trimestre de 2022. Não vou fazer a matemática, mas ia reduzir consideravelmente. No quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, o quarto trimestre de 2022, a gente tem o que? Um benefício de crédito tributário extraordinário. Desculpa, vou passar uma moto aqui. A gente tem um benefício de crédito tributário extraordinário, tendo no custo da mercadoria vendida do Ipiranga e da Outra Gás, um benefício, um bônus de R$638 milhões e R$333,4 milhões respectivamente. Então não é um número ignorável, é um bi alguma coisa aqui, quase um bi. Que claramente reduziria consideravelmente aquele lucro líquido que se vê de R$800 e alguma coisa milhões do quarto trimestre de 2022. Então o comparativo fica bem positivo para a operação da Outra Cargo, da Outra Par. O fluxo de caixa do consolidado, o fluxo de caixa do CAPEX, com abertura e explicação aí na tela, os detalhes ali do porquê cada uma das coisas. O fluxo de caixa negativo, sazonalidade desse momento de demanda e por aí vai, tem explicação aí na tela. Ao menos não é esse o ponto. O aumento da alavancagem com motivos na lateral, nada que preocupe, uma grande parte ali pela redução de risco sacado, demandando capital de giro e por aí vai. Está ali embaixo inclusive a abertura, linha após linha ali do risco sacado, discriminado por causa do estrago ali que a Americanas fez nesse produto financeiro. Ainda faltando o pagamento de 1,1 bi da Oxiteno e da Extra Farma. Essa definitivamente não é uma questão alavancagem. A gente passa para o clássico panorama das operações, que vai ter um pouco mais de detalhamento dessa vez. O Ipiranga com forte melhoria. A gente vê a eficiência na depuração dos postos de combustível. A gente vê que tem uma redução de postos bem maior do que a criação de novos postos. E dada a diferença na eficiência dos mesmos, os postos que foram depurados muito menos rentáveis no que tange venda de combustível versus os que foram criados, a gente tem um aumento no volume mesmo com a diferença gigantesca entre o que eu tirei de posto versus o que eu coloquei de novo. Isso acaba refletindo no EBITDA com forte melhoria do trimestre versus o trimestre apertado anteriormente. Um pouco pior do que o mesmo período do passado, delta melhoria versus o trimestre anterior. Aqui a gente tem uma abertura que precisa ser feita. Me surpreendeu saber que eles estão exportando combustível da Rússia. Tudo dentro da regulamentação e acompanhado pelo compliance, mas, porém, entretanto, todavia moralmente me causa um profundo incômodo. Ah, Cassiano, o que isso vai refletir? Isso daqui não vai gerar alteração na posição alocada nesse momento, mas é algo que eu vou acompanhar e é algo que eu vou avaliar constantemente. Isso daqui de fato é um incômodo para mim, é bem incômodo para mim. Não importa que é feito de acordo com regra, regulamentação, isso daqui é uma parte que, de fato, está remoendo aqui dentro de mim. Então, é algo que a gente vai avaliar como faz. Nesse momento não vai ser feito nada, mas a gente tem aí algo a avaliar, a pensar, a refletir no que tange posicionamento do portfólio. A UltraGas com resultado novamente outstanding, continuidade na melhoria da margem, o que é simplesmente absurdo. A operação vem melhorando consistentemente, assim como a UltraCargo que também tem melhoria das margens, e continuidade nos fortes resultados. A minha posição está aqui do lado, aquela última de R$11,78 com aumento de um terço na posição total, então aquilo ali é um aumento de 33,3% de todo o resto somado. A gente começa a ver evolução no Ipiranga, a continuidade deve refletir no preço do ativo, como a gente viu, inclusive, refletido recentemente com uma forte subida, que está bem descontado ainda. A baixa alavancagem é um plus, é algo a mais. Forte capacidade de geração de caixa, questão de tempo até o ativo atingir níveis ótimos no que tange tanto operacional financeiro, quanto o reflexo disso na precificação, com possibilidade de investimentos fortes com melhoria no cenário, dado justamente a capacidade de aumentar a alavancagem. A parte da questão russa ali, de fato, será avaliada, a gente vai pensar nisso, só deixar, digerir a informação e ver o que será feito. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até, depende de se eu postar isso daqui antes do movimento da semana ou não, mas basicamente vamos considerar que é amanhã, então até amanhã, na abertura de mercado logo cedo, e a live de segunda, das 8 às 10 da noite, um beijo para todo mundo e a gente se vê amanhã. Valeu galera, beijão!